A importância dessa data que está sendo fundamentada é sobre a doença falciforme, que atinge mais a população negra. É uma doença caracterizada por uma alteração na hemoglobina, que é uma proteína que transporta o oxigênio no nosso corpo. Essa doença surgiu na África, é uma mutação genética, mas ainda é uma doença que é subestimada e que não é levada muito a sério. Foi feito um projeto, da qual hoje em dia a população negra são mais acessíveis aos trabalhos de saúde. E por aqui estão todas as entidades, as escolas de samba, os conselhos do samba, a comunidade negra. Tem que ter uma atenção especial. Esse tipo de ação é super importante e a gente tem que cair para dentro para dar certo.